Quanta coisa boa, hein? Parabéns, Minas Gerais. E terminamos aqui o nosso Jornal Hoje. Você acompanha outras notícias no Jornal Nacional. Começa mais cedo, às 8 da noite, pelo horário de Brasília. E para rever as reportagens exibidas hoje, basta ir até o Globoplay. Tá bom? Boa tarde, muito obrigado, fique em paz e até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri